Estou indo procurar um bu. Hoje é 4 de dezembro, domingo, bem cedinho, 7 horas da manhã. Esse pé de um buzeiro é o mais azedo que tem aqui no sítio. Tem bastante, porém é azedo demais. Todo ano ele cai, raramente. Eu como um bu desse pé. Esse é igual um limão. Começou a chover. Vou continuar indo, mesmo com chuva. Ali está a máquina. Começamos a fazer um trabalho no açude, porém começou a chover bastante. O trabalho teve que ser interrompido. Está cheio de lama. Tem que tomar cuidado para não cair. Escorrega bastante. Vejam a montanha de terra. Ficou assim. Iria cavar bastante esse lugar para armazenar água da chuva. Porém, só depois que passar essa temporada de chuva. Os passarinhos. Agora eu vou caminhar nessa trilha. O mato está molhado, cheio de gotas de ovário. É bem pertinho do pé de um buzeiro. É bem pertinho do pé de um buzeiro. Chovendo. Tudo molhado. Aqui tem uma casa de cupim. Aqui tem uma bromélia. Aqui tem uma bromélia. Ela caiu. Eu coloquei aqui há um tempo. Uma mini casinha de cupim. E já está chegando no pé de um buzeiro. Esse é o pé de um buzeiro. Tem alguns caídos. Esse já está maduro. Aqui tem um buzeiro.